Os games, que a gente é o nosso primeiro, e o gamer, Natal, já tá fazendo merda, e a gente já vai puxar uma partidona aqui, boladona, contra o squad, pra ver que os dois semelhantes vão cair bem, né, Natal? Que tá brabo, né? Vou começar aqui. O que você vai fazer com esse óculos? Ah! Caraca, cinquenta contos! Aí eu vou dar um corte aqui, só pra como já cai na partida, beleza? Então pronto, já tá quase chegando aqui. Ó, a gente vai começar aqui, já tá começando, só falta esperar. Já tá começando? É, não sei lá o que eu tô falando, cara. Primeiro é fazer assim mesmo. Agora é de zoar, cara. A gente é o quê? A gente estamos lobo. Agora a gente vai pegar... Você vai comprar M500, eu vou botar a mesma pistola pra juntar dinheiro. Eu vou comprar M40. E você, Natal, vai comprar M500? Sério, meu boneco tá correndo pra caraca. Ih, é, eu tô de Kelly. Olha lá, já achei um. Já avistei um, rapaziada. Vou ruxar. Ô, puxou um capão e um. Ó a boca, Natal. Ai, tomei um capa, velho. Mata, mata, Forge. Mata, seu Forge. Ah, teu... Teu boot. Um outro chinês, tá lá. Morremos já, velho. É que... Primeira vez, primeira partida. Primeira partida de pistola não dá, né, Natal? Deixa um likezinho pra você, né? Deixa aí, deixa aí. Aí, mano. Mas o problema... Caraca, o cara é gemado, hein? O problema é que ele pistola é fogo também, né? Na próxima partida eu vou comprar uma 12. Agora eu... Ah, não. Juntou 500, juntou? Vou comprar uma 12 ou uma Famas? E, Nê, tá ruxando. Cuidado. Nossa, velho. Fala pra ele que eu tô gravando, Xiz. O Bete tá gravando. Mita que eu tô gravando... Mita... Mito. Tô gravando um vídeo pro YouTube, hein. É, tô gravando um vídeo pro YouTube. Mito demais. Comprou uma K. Comprou uma K, Natal. Comprou? Comprou uma K. Aqui a K tá forte, velho. Né, Galinha? Desliga o áudio aí, Natal. Desliga. Que... Com eles falando vai atrapalhar muito o vídeo. Nossa, já são 3... Já deu 3 minutos 10 o vídeo. O vídeo tá muito longo. Aí tu vai jogar só as rodadas que é pra jogar. Deixa eu tirar isso daqui. Dá papel aqui de 1. Sai da frente. Quem tá vendo? Eu tô de coronha 3 e tá desviando a bala. Quem tá vendo, comenta embaixo. Mas tem uma lá. O outro já tá ruxando o ar. Só tem um agora, hein. Quem pode? Nossa, foi. Problema aqui, amor. Poxa, o problema é que esses caras são ruim. Tá fácil demais, né não, Natal? Depois a gente puxa até a outra partidona. Acho que o vídeo vai ficar muito longo, mas é... O que a gente traz pra vocês é o primeiro vídeo. Ó, o próximo vídeo vai ser de Browstar, hein. Né não, Natal? Natal ainda tem que baixar Browstar. Eu já tô cheio de coisa. Quem é fácil. Quem gosta de Browstar, já pode... Comenta também aí embaixo. Se eles pedirem de jogos. É. Se eles pedirem até... Às vezes até... A gente pode até trazer Clash Royale também. Que eu nem gosto de jogar, mas... É vida, né, Natal? É. Pode pedir trazer vários jogos. Mas vamos parar de enrolação. E bora matar esse cara. Que é a vitória na nossa mão. Melhor squad. Comprei uma arma de roxo. Comprei um B40, né. Comprou? Me dá uma vara desse me... E a R aí, pô? Não é. Tá, filha. Fica aqui, toma. A R, né? Aham. O André. Que isso? 60? Bravo. Tô com 65 agora. Pô, porque tem... É que nesse modo gasta muita bala. Natal, tô sem gelo. O cara vai floreciar. Vou pegar ele por aqui, ó, ganha. Aprende o curso. Bom, ó. 10, 20, 20, 20. Ai, bota gelo aqui em alguém. Por favor, vai. Natal, vem. Bom, como ele tá atendendo, você vai lá e cura. Peguei essa MP40. Deixa eu relar um skit aqui. Pra você ter um sózinho. Eu nem pensei que até agora nem usei a cara dessa partida. E a gente ganhou duas. Essa daqui já tá garantida também, ó. Não falei? Eu vou comprar o... Vou gastar meu dinheiro todo em granada e granada de gel. Tô gastando meu dinheiro todo em granada e granada de gel. Tem um quarto que é gel? Não, irmão, com a dinigar ele vai ser em fogo. Hã? Não, é dinigar ele vai ser em fogo. Ei, Natal, lagou aqui, velho. Natal, pode deixar que eu vou dar alguma proteção pra tu aqui, né? Já, já, já comprei gel aqui. Não, porque tava travando, né? Não, porque tava travando. Tô com mil quatrocentos. Nossa, nem dá mais tempo de tu comprar as coisas também. Essa é a última, Natal, se a gente ganhar. A cá tá boa nesse modo. Ganhamos. Deixa eles ganharem só pra... Só pra ficar longa. Deixa eles ganharem, deixa eles ganharem. Deixar eles ganharem assim? Ah, não, né? E o vídeo vai ficando por aqui. E... Tchau! Tchau! Tchau!